Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 14 a 21 Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus Ao saber disso Jesus retirou-se dali Grandes multidões os seguiram e ele curou a todos E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Eis o meu servo que escolhi o meu amado no qual coloco a minha afeição Porém sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas praças Não quebrará o caniço rachado nem apagará o pavio que ainda fumega Até que faça triunfar o direito Em seu nome as nações depositarão a sua esperança Deus não faz barulho Deus não quer propaganda como se fosse um reclame de sabão em pó Deus não quer fazer propaganda como se fosse um período de campanha política Deus quer ser reconhecido na sua presença Que é tão silenciosa, tão discreta quanto poderosa Jesus se retirou porque tinha ameaça de morte Ele sabia que não era chegada a sua hora Jesus se retirou também para não ficar exposto Como se fosse um objeto de admiração de todas as pessoas Ou como se fosse um milagreiro a serviço das nossas necessidades Jesus não é um milagreiro Jesus é Senhor, Jesus é Salvador Jesus redime todas as pessoas Ele traz sentido novo à nossa existência Pode sim fazer milagres Mas a presença dele Veja se não faz muito bem ao seu coração Ouvir aquilo que o profeta Isaías antevia a respeito do Messias Que é Jesus Não discutirá nem gritará Ninguém ouvirá a sua voz nas praças Não quebrará o caniço rachado Que beleza A cana que está a rachar ele não acaba de quebrar Não apaga o pavio que ainda fumega Até que faça triunfar o direito O tempo das coisas se esclarecerem Ele chega No entanto, nosso Senhor Ele faz o milagre Ele prega a palavra Encontra com uma pessoa Transforma a vida de todos que o encontram E no entanto Com a descrição Com a capacidade Que é sempre própria dele Porque afinal de contas ele é homem Mas ele é Deus verdadeiro E assim Ele nos mostra o comum Cristãos devem estar presentes no mundo Sem fazer pesar Mas com a consciência De que a força realmente Que move o mundo É a experiência da fé cristã É palavra de vida eterna Música A CIDADE NO BRASIL